E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, hein? Trazendo pra vocês hoje como furar um smile. Eu fiz na Fernanda, a Fernanda é inscrita do canal. Um beijo, Fer, muito obrigado. Então já se inscreve no canal que isso me ajuda bastante, esmaga o like e já vai assistindo o vídeo aí. E aí galera do canal do Nick, beleza? Eu tô aqui com a Fernanda, pra quem não sabe, a Fernanda é uma inscrita do canal. Eu vou fazer uma perfuração do smile pra vocês darem uma olhadinha. Vai ser meio que uma videoaula, pra você estar aprendendo. Perfuração de esmalho, uso cateter número 18. Uma perfuração super rápida. Primeira coisa que você tem que ver é o quê? Se você olhar dentro da boca da pessoa, você tem que olhar essa pelinha. Não é sempre todo mundo que tem. Pegou essa pelinha, você vai furar bem no centro. Eu como não uso pinça, vocês já sabem. Eu estico bem a pele, acho o ponto certo e empurro. Feito isso, eu pego o cateter aqui e puxo até o final. Ficou essa pontinha aqui? Eu venho com a tesoura, dou um pequeno piquezinho. Igual eu ensino a todos vocês, eu encaixo a joia o máximo possível no cateter. Puxo o cateter. Esse aqui você pode puxar direto que ele não vai sair. Com uma mão eu seguro o piercing. E com a outra eu rosqueei a bolinha. Eu vou finalizar o vídeo pra vocês e já mostro como ficou naquele detalhe. Olha que legal que fica, gente. Vai ser um piercing de smile feito na Fernanda. Muito obrigado a todos. É, galera. Chegamos a mais um final de vídeo. E vocês gostaram? Se inscreve no nosso site social que vai aparecer aqui. Já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante. Corre lá no meu Instagram. Comenta na última foto, no último vídeo. Vai sair o vídeo de eu furando a sobrancelinha da Fernanda lá no meu Instagram. Então corre lá, tá bom? Galera, um abraço. Falou e fui!